O ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os apoiadores não respondam às provocações de opositores. O pedido vem após o caso, no fim de semana, de um militante do Partido dos Trabalhadores morto em Foz do Iguaçu durante a comemoração de um aniversário em que Lula era o tema. A imprensa afirma que um vizinho bolsonarista invadiu o armado à festa e atirou no petista. Em nota, Lula lamentou a morte do militante, identificado como Marcelo Arruda, e alertou sobre o crescimento da violência política no país. No sábado, centenas de pessoas marcharam em Brasília para defender a posse de armas, cujo acesso aumentou 474% no governo de Jair Bolsonaro.